Caraca, vovô Max, eu não sei mais o que eu faço pra controlar esse relógio, cada dia que passa tá ficando pior, do nada eu me transformo em um cara com fogo, que é o chamas, do nada eu fico invisível, que é o fantasmático, eu não sei o que eu vou fazer mais, e sei lá, não tô sabendo me lidar com isso aqui. Olha bem, você já pediu ajuda pra sua prima? Ela é inteligente, talvez possa te ajudar com esse relógio. Ela só fica em casa, mexendo no celular o dia todo, você sabe como é a briga. Ó, não fala assim da sua prima. Ah, não fala assim da sua prima, só porque você puxa saco dela, né? Ela só fica com o dia todo, né? Eu não puxo saco de ninguém, eu trabalho, ó, eu passo casa em casa, arrumando os canos aí pra dar dinheiro pra vocês dois, e é assim que você me trata. Ah, vovô, Max, você sabe, você nem gasta tanto com a gente, você só fica falando, agora que eu ganhei esse relógio aqui, agora eu que tô atrás de bater, matar bicho, de salvar a vida, e não é nada que você faça. Mas olha, você já percebeu que depois que surgiu esse relógio do espaço e você pegou que começou a vir aquelas criaturas do mal? É, por isso mesmo, né? Tem um cara chamado Vilgax, tem um cara chamado Vilgax atrás da gente, assim, por causa do relógio. De você, é. Mas você prometeu que vai me ajudar, você prometeu que vai me ajudar. Tá, eu posso tentar fazer uma manutenção desse relógio aí pra... Não, você falou que ia montar um laboratório pra se especializar nisso aqui e me preparar pra isso, mas até agora, nada, né? Quem disse que eu já preparei tudo? Já tá tudo pronto, eu só vou te levar lá hoje porque ainda faltam alguns detalhes. Ah, então não tá tudo pronto, se faltam alguns detalhes... Aguenta lá, aguenta me ajudando, porque ela, sim, é uma neta experiência. Tá, deve tá, sim, ajudando. Deve tá, sim. Do jeito que ela é preguiçosa, ela deve tá, sei lá, dormindo na hora de ela sentar naquela cadeira. Ela não faz nada o dia todo, você sabe disso. Ah, Beiro, fala assim da sua prima. Fala assim, eu tô falando a verdade. E quer saber, a gente vai chegar em casa agora e não vai ter nem comida pronta. Você quer apostar? Com certeza ela foi dar rolezinho por aí. Será? Será? Acho que não, eu não falei. É sempre assim, vovô Marco, você sabe bem disso. Você sabe, nem tenta segurar a barra da aguinha porque é a verdade, tá? Ah, eu sei, né? Mas... Ah, eu não aguento mais essa vida. Que vida? Ah, você virando monstros aí? Quando que isso começou? Ah, antigamente era tudo normal. Eu, você, a Gwen, vindo no meio do caminhão... Não, mas eu não tenho culpa, se eu encontrei esse relógio, ele grudou no meu braço e ele não sai mais. Ah, cara, e aquele dia que você colocou fogo dentro de casa com chamas? Você acha isso engraçado? Ah, eu tenho culpa que eu virei aquilo ali, eu fui espirrar, acabei soltando um pum e foi nisso, né? Ah, não é normal isso, né? Não é mais, é isso. Poxa vida, meu WhatsApp não para de chegar mensagem. Nossa, depois que eu comecei a andar com o pessoal da escola que é popular, agora eu tô famosinha, cara. Tô gostando disso. Tá cheio de contatinho aqui. Esse aqui é Godofredo, ele não sai de cima do meu pé, mas eu tô gostando mesmo do Beto Carreiro, cara. Nossa, que menino especial, que menino legal, que menino bonito. Pena que ele anda com aquela grupinha do meu primo. Nossa, não sei como é que ele chama do meu primo. Ô, menino chato, viu? Criancinha de 10 anos. Tá, eu também tenho 10 anos, mas fazer o quê, né? Eu vou dar um jeito de, sei lá, me aproximar mais do Beto Carreiro e, quem sabe, um dia conquistar o coraçãozinho dele. Hum, boa ideia. Todo mundo vai cair nesse meu cabelo ruivo, nesse charme que eu tenho e vai ser isso daí mesmo. Pena que os meninos que eu gosto não gostam de mim e quem eu não gosto gosta, né? Fazer o quê? A vida é injusta, não é mesmo, amigos? Agora, meu primo, só porque tem aquele relógio no braço, as meninas ficam caidinhas com ele. Ele vai ver. Vou andar por aí na floresta de noite também, ver se eu encontro algum meteoro que tem um relógio no chão caído pra pôr no meu braço também. Eu vou ser a Green 10. Isso, Green 10. Ótimo nome, né? Isso aí mesmo. Então, eu vou continuar falando com meus contatinhos porque as mensagens que aparecem aqui não são das pessoas que eu quero que apareçam. Então, eu vou mandar aula. Será que eu mando um oi pro Beto Carreiro ou eu tô correndo atrás demais? Não sei. Acho que eu vou mandar um áudio. Ei, Beto Carreiro. Não, não vou mandar áudio, não. Pô, não. Vou só mandar um oi mesmo. Ai, que medo, cara. Ah, tô cansado já do que a minha... Olha, eu espero que tenha comida quando chegar lá, tá? Tô cansado do quê? Relaxa, a comida tem bem... Eu deveria ter um só no meu relógio pra poder me locomover, né? E usar o... Não. Ô, Beto, você sabe que fazer isso perto das pessoas vão assustar elas, né? Ah, é verdade. Porque, ó, pelo amor de Deus, não pode me extrair os meus poderes. Que tipo de pessoa tem poderes que não devem ser mostrados, hein? É uma coisa chata isso. Uma coisa chata de herói, hein? Aí vem o governo, pega você e resolve tirar o seu relógio. Ué, o que é que sua mãe tá fazendo aqui? A minha mãe... Você sabe que a minha mãe era sua bisavó, né? Aham. Então, é a sua parente. Galinha preta de macumba. Então, parece mesmo com você, tem os seus olhos. Meus olhos não é pretos. Você ué? É. Não. Não, não é. Então, é só... Vamos matar a gente pra fazer uma canjada? Ai, vamos, eu tô pensando nisso. Não, 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 eu tô brincando. Vai que ela de macumba mesmo. Não, sai. Não, não. Ai, eu vou tomar macumba. Vamos embora. Vamos colocar isso aqui do forno. Provavelmente... Provavelmente a Gwen já deve ter colocado fogão, as coisas... Já deve sim. Ó, eu colocou tu. Oi, Gwen. Oi, Gwen. Oi, 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 oi. Por que você não tirou os móveis do trailer e não colocou aqui, como eu te pedi? Eu falei que ela tava mexendo no celular. Eu sigo, eu tenho obrigação de pôr móvel nenhum, não. Eu não sou empregada, eu tenho 10 anos. Eu tenho 10 anos, aquele fogão pesava mais de 30 quilos. Eu não aguento sozinho, não. Vai morar na rua, então. O bem que tem o quarto braço aí, por que você não pede pro bem botando a mão no quarto braço pegar tudo? Eu tava ajudando ele nessa coisa. Não me bate noção, vou pegar meus quatro braços e vou arrancar sua cabeça. Ó, eu sou 5 vezes mais velha que você, então me respeita, legal? Não me respeita, aqui é você. Ó, para, eu sou um herói. Ó, chega. Para de bater. Para. Cadê o meu trailer, Gwen? Não sei, cadê o seu trailer? Não tenho a chave do seu trailer? Não diria isso até... Ué. Ai, meu Deus. Só pode ser que... Pessoal alguém aqui pra levar, pra lavar alguma coisa. Não sei se você alguém pegou ele aqui. Ah, então aquele cara barbudo era... Eu não sei, pô. Levaram o seu trailer. Não sei se roubaram, não sei se levaram. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Levaram pra lavar e os móveis estão lá dentro. Os móveis estão lá dentro. Ó, você me respeita, tá legal? Eu não tô de boa com você, não. Ó, se cuidem vocês, vocês. Sem brigas, tá? Eu vou lá pegar os homens. Você não vai... Ah, eu vou falar com meus... Olha. O quê? Sério, não fala comigo, não, tá? Eu vou, eu vou pra pessoa. Não, 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 tem que ser água em burra, né? Que tipo de pessoa deixa o trailer e ir embora. Agora o vovô Max tem que ir lá. Olha onde ele vai correndo desesperado atrás desse trailer. A Aguinha é muito burra. Ela deixou os nossos móveis pra colocar na nossa casinha. Pra passar um tempo. Levar pelo cara. O cara vai levar nossos móveis e vai estragar tudo. Ah, que apostar quanto que a Aguinha tá lá no celular como sempre. Quer ver? Eu vou lá. Eu vou por aqui. Eu vou no escondido. E eu vou ver. E eu vou por... Ah, putz. Eu não tô com o meu celular. Mas eu uso alguma coisa pra me provar pro vovô Max, que ela só faz isso o dia todo. Pera. Aqui. Olha lá. Pera. Por que a Aguinha tá tirando foto? Pra que ela tá tirando foto, hein? A Aguinha tá mandando fotos íntimas pros outros. Ah, eu vou falar isso a todo mundo. Eu vou conversar com a Aguinha agora. Não, isso é... Ela acha que isso tá certo. Isso é errado. Nunca pode mandar essas coisas pra ninguém. Porque... Imagina só. Cair na mão de pessoas erradas. Ah, não. Ô, Aguinha. Que coisa... O que você tá fazendo? Eu tô... Eu tô jogando canto de creche. Canto de creche. Eu não tava jogando canto de creche. Eu tava mandando fotos que não devem ser mandadas pros outros. Vem cá, é da sua conta? Não é da minha conta, mas é sua... Então dá licença de creche. Ah, é? Eu vou contar isso tudo pro vovô Max. Você sabe que isso não pode. Você não pode sair... Você acha que o vovô Max vai acreditar em quem? Eu sou muito melhor a mais comportada que você. Você não pode sair. Você não pode sair mandando essas coisas pra todo mundo. E se isso aí cair na internet, eu sei lá. Isso é perigoso, coiinha. Primeiramente que eu estava de biquíni, tá legal? E daí? Eu estava de biquíni. Dane-se. Você não estava de biquíni. Eu sei que você estava tentando... Olha, se você ficar quieto, eu vou te afogar nessa piscina. Ah, é? Mal sabe você que eu consigo respirar embaixo de água. Eu sou eu e transformar, né? Bem, você tem que imaginar que se você não tivesse esse relógio, você não seria ninguém, tá legal? Então pare de se achar um pouquinho. Mas se você continuar fazendo isso, você vai prejudicar a minha imagem e a sua imagem. Que imagem? Ah, é? Você não tem nem. Imagina só. Ah, não tenho? É por acaso quem anda salvando as vidas aí. Sou eu, Ana. Você não. Porque você não faz nada. Eu vou ser a G110 também. Vou arranjar um relógio igual o seu. G110, meu nome, agora. Tá G110. Ai, a inveja. Isso é tudo inveja. Sua inveja faz a minha fama, tá? Eu queria falar logo isso. Ah, eu tenho mais o que fazer. Eu vou falar com o Beto Carreira aqui no seu ano, tá? Aham. Só o Presta vai fazer isso o dia todo. Vou até falar pro vovô Marcos que você anda fazendo. Ai. Ai, ó você aqui, ó. Ó você aqui, ó. Parece você e suas amigas. Porque eu vou falar mesmo a verdade. Vou falar pra todo mundo que você anda... Pra todo mundo, não. Não, vou falar. Você e sua namoradinha lá da escola, aquela galinhazinha? Ah, não tenho namoradinha. Você tá louca. Ah, não. Então o vovô Marcos ainda não sabe. Se o vovô Marcos ainda não sabe. Se o vovô Marcos não teria problema. Não, né? Não. Então eu também não tenho problema com o Beto Carreira. Aham, mas você não tá fazendo só uma coisa. Você tá fazendo coisa errada, Gwyn. Bem, tá escurecendo. Eu tô com sono. Eu tô cansada, Gwyn. E você vai dormir a noite. Ai, não levaram meus móveis. Ó, vovô Marcos, vou falar pra eles. Ô, vovô. Fala, se atreva. Fala, se atreva. O que é que tá acontecendo aqui? Fala com isso. Ué. Ué. O que que tá acontecendo aqui? Eu falei pra vocês hoje. Não, obrigada. Bem, bem arranjou. Bem arranjou a namoradinha aqui. Isso aí não tem nada a ver. Se eu arrumei ou não. Ô, vovô Marcos, o que é pior? Arrumar uma crushzinha? Ou tá aí mandando fotos umas pros outros? Ah, o quê? Pera aí, Gwyn. Você não tá fazendo isso. Não, eu não tô fazendo isso. Pega o celular dela e vê. Pega o celular dela e vê. Me dá o seu celular, Gwyn. Eu não. Não, não tem problema. Olha aqui, ó. O que é desse jeito? Aqui, ó. O celular caiu na água. Não presta mais. Aí, ó, vem alguma coisa errada assim. Então, antes de mudar pra cá, eu pedi pra instalar algumas câmeras de segurança pra dar caso algum alien. Acontece, Gwyn, que eu não trouxe ninguém aqui, não. E o Gwyn tá inventando neurose aí. Ela tava tirando fotos íntimas. Aí, pode ver nas câmeras de segurança. Você vai ver. Você vai ver. Vícola câmera. Leal, que ela não tem nem móvel e vai ter câmera, né? O que que é isso, Gwyn? O que é isso? Toma. Toma, Gwyn. Que dá o seu celular? Você vai ficar sem celular por um mês, tá me ouvindo? Ela jogou nada. Eu vou fugir dessa casa. Tchau. Pode ir. Daqui a pouco ela volta. Três minutos ela volta. Ai, meu Deus. Esqueci. Não esqueci. Eu não posso ir, não. Vai estragar minha chapinha. Tá chovendo. Dá o seu celular. Eu joguei na água mesmo? Não tá funcionando? Tá. Você não vai sair de casa. Por um bom tempo. Toma. Ué. Hahaha.